Boa noite, Mancini. Primeiramente, parabéns pela vitória. Queria que você avaliasse esse resultado aí do América. A gente viu que no primeiro tempo a América acabou sendo pressionada um pouquinho e sofreu aquele gol de empate. Coisas que aconteciam durante o segundo tempo, mas na segunda etapa fez o gol da virada e soube aproveitar os espaços e também segurar o adversário, desta vez, não levando gol de empate. Boa noite a todos. Obrigado. É uma vitória muito importante que nos dá um acesso na tabela de pontuação. A gente sobe porque merecemos a vitória. Eu acho que, acima de tudo, foi um jogo extremamente difícil. Enfrentamos uma equipe com bons jogadores que alternou entre se defender no campo deles e nos atacar também. E isso fez com que o jogo tivesse um domínio alternado. O América, no início do jogo, foi mais à frente. Fez o seu gol e aí sofreu o gol de empate ainda no primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo já com uma alteração. até porque a gente via uma certa deficiência no ataque ao espaço em lances de maior profundidade. E o Everaldo nos deu isso. Logo no comecinho do segundo tempo a gente faz o segundo gol e aí o jogo torna-se novamente perigoso em função da subida do Cuiabá ao nosso sistema defensivo. Mas a equipe suportou bem, teve uma ou outra oportunidade. Mas são jogos dificílimos. A gente tem que saber sofrer também porque esse é o tipo de jogo onde a gente poderia fazer o terceiro gol como o Cuiabá empatar. Então é um jogo que exige muito não só da parte mental, tática, mas do emocional também. Porque nos últimos jogos a gente saiu na frente e acabou cedendo o empate. Então o atleta, de certa forma, ele carrega isso com ele. Então foi muito importante hoje a gente vencer da forma que vencemos até para que a gente possa também ter evoluções nessa parte emocional. Marcine, boa noite. Também parabéns pela vitória. Voltando um pouco no primeiro tempo, a América teve um volume de jogo muito grande no primeiro tempo, marcou o gol, aquela coisa toda. Mas tomou um gol que o cara cobrou o lateral e aí aquela bobeira. Você acredita o gol que o América tomou felicidade do André ou uma falha da tua equipe de marcação nesse lance? Olha, se não me falha a memória, o Cuiabá deu um chute agora no primeiro tempo que foi o lance do gol. Foi um lance de lateral, eu já vi o lance no vestiário agora. O Conte sai na caça do jogador, do André. O Eder fica um pouquinho distante. Se a nossa linha tivesse subido junto, talvez nós teríamos alguém chegando na cobertura do Conte. É um lance difícil, mas acho que foi mérito também do André. Houve um erro de marcação, de espaço, de ocupação de espaço da nossa equipe, mas o André foi muito feliz. Ele acertou um chute indefensável. São lances do futebol onde, muitas vezes, ele supera a parte tática, a parte emocional, é o lance onde o atleta acerta um chute indefensável. Eu acho que o mais importante é a gente chamar o nosso sistema defensivo, bater um papo, mostrar a eles através de vídeos, para que a gente possa ir, ao longo desses jogos, fazendo as correções devidas. Mancini, hoje o time não teve tantas chances criadas como em outras oportunidades, não sufocou tanto o adversário, mas, no final, saiu com a vitória, o que, em outras oportunidades, também não aconteceu. O time sempre sofria o empate. A entrada de jogadores mais experientes, como o Elton Paulista e Everaldo, que seguraram bem a reta final de jogo, seguraram a bola no campo de ataque, foi primordial para que, hoje, o time conseguisse sair com a vitória e não cedesse tantas chances ao adversário? Foi, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, quando você tem atletas mais acostumados para esse tipo de cenário, e, hoje, a gente tinha um cenário, saímos na frente, soframos o empate, fizemos o segundo gol, mas ainda tinha bastante tempo. E, quando você vai chegando no final do jogo, é natural que as mexidas do seu adversário sejam mexidas para que o time deles fique sempre mais ofensivo. Então, eu não queria, de maneira alguma, jogar o América muito lá para trás. As substituições, hoje, elas tinham que ser pontuais e, por isso, eu demorei a mexer, porque o time estava muito encaixado. E, visto pelos últimos jogos, diante de Botafogo, de Corinthians, a gente saiu na frente e não conseguiu sustentar, talvez pela baixa estatura da equipe naquele momento, ou, talvez, pela imaturidade. Então, é importante você saber usar os atletas na hora certa. E, hoje, a gente teve até a opção da entrada do Cáceres, do Zé Ricardo e do Avelar bem no final do jogo, porque, ali, a gente precisaria ter um pouquinho mais de força física. Eram atletas que estavam descansados. Em suma, o aprender a sofrer dentro de jogos que serão a tônica do brasileiro é importante para que todos eles adquiram essa experiência. Mas, os atletas mais tarimbados, logicamente, que reagem melhor na situação. Mancini, a gente sabe que vitórias, empates e até derrotas são decididas em um lance. A gente viu um lance muito crucial ali no segundo tempo, que foi aquela saída do Jailson. Eu, pelo menos, meu coração até apertou. Falei, meu Deus, vai vir um empate agora no finalzinho de novo. O que o Mancini pensou naquele lance do Jailson? E, se não vestiário, você puxou a orelha dele? Então, eu nem precisei puxar. Ele mesmo já entrou, se desculpando com todo mundo, dizendo que ele havia errado. O Jailson é um cara muito humilde nesse sentido. Não quis encobrir em nada a sua falha, que os erros acontecem. A partir do momento em que ele fez a cobertura, foi uma virtude dele. Aí, na sequência, ele quis sair jogando e dar um bico na bola. Ele me disse que não quis chutar a bola para fora, porque ela poderia pegar na placa e voltar rapidamente. Não dá tempo de ele chegar até o gol. Então, ele quis virar o corpo e dar um bico mais para longe. E é tudo muito rápido. E hoje também, somente hoje, porque nos outros jogos não, nós sentimos a grama um pouco mais alta, porque houve o replantio da grama de inverno. Então, a de inverno estava mais alta do que normalmente a gente usa. Então, a bola também, em alguns momentos, ela ficava para trás. O atleta já está acostumado com o tempo da bola. Normalmente, a gente molha o campo também. Mas, numa situação dessa, eu achei que ele quis dar o tapa um pouquinho mais à frente. Ela ficou mais atrás, possibilitando que o atleta do Cuiabá roubasse a bola. Mas, é óbvio que houve vários milhares de suspiros no estádio. Felizmente, não saiu o gol do Cuiabá nesse lance e a gente pôde chegar a mais uma vitória. Em alguns momentos que se tem uma semana livre para poder trabalhar, chega no dia do jogo, perde-se o jogo e aí aquela semana pode se colocar que não foi bem aproveitada. Você teve essa semana para poder trabalhar, ganhou os jogadores e ainda veio a vitória. Eu gostaria de saber de você quais foram os principais pontos aproveitados nessa semana. Por quê? Daqui, somente no final do mês é que você vai ter essa nova semana livre. São jogos agora, quarta, domingo. Eu gostaria de saber o que você mais aproveitou nessa semana livre. Olha, a gente teve uma semana vindo de um jogo de domingo e jogamos hoje no sábado. Então, ela teve um dia a menos em termos de preparação. Na segunda-feira, a gente deu folga aos atletas, até porque nós tivemos a viagem. Na terça-feira, ainda faz parte da recuperação do jogador. Então, nós tivemos quarta e quinta de treinamento. É ainda muito pouco, mas eu já pude ir a campo e fazer dois dias distintos, um de força, de um contra um. É um treino onde a gente, entre outras coisas, também pede para que o jogador tenha coragem no jogo de pegar a bola de partir para cima do adversário, porque é isso que desmonta o sistema tático. E, na quinta-feira, de fazer um tático com as duas equipes no campo. Às vezes, quando a gente tem jogos de quarto e domingo, a gente não consegue fazer isso, porque você sempre tem um time que está mais desgastado do que o outro. E, numa semana aberta, você consegue fazer. Então, a hora que um time está atacando no tático, você está montando o sistema defensivo da outra equipe e assim por diante. Então, eu pude realmente fazer o primeiro tático com um pouquinho mais de tempo, um pouco mais longo, com mais intensidade, passar as informações de como a gente marca com a equipe alta, a marcação média, a marcação baixa, para que todos os atletas entendam da mesma forma. Senão, a gente fica, às vezes, passando as informações para grupos de 11 jogadores. A turma que jogou, que muitas vezes a gente chama de G1, a turma que não jogou, que é o G2, e a turma que não foi relacionada, que é o G3. Então, a gente tenta, nas semanas abertas, fazer com que todos eles ouçam as mesmas instruções. Eu acho que essa semana me deu essa possibilidade. Eu acho que o ganho foi esse. Mas é lógico que, quando você também tem um tempo maior até o próximo jogo, você consegue recuperar melhor o jogador. Não é fácil você jogar de quarta e domingo seguido, porque até a sua alimentação ela é modificada. Você tem que seguir a risca tudo aquilo que está sendo desenvolvido pela parte de nutrição do clube, porque senão você perde peso ou ganha peso. E isso também interfere. Então, é um metabolismo que ele já está mais acostumado, mas que se tiver qualquer exagero, ele pode sair do brumo. Desde o ano passado, Marcelino, na sua passagem aqui, e esse ano também, sempre é dito que o primeiro objetivo do América na Série A do Campeonato Brasileiro é a permanência, se manter na Série A. Com a vitória de hoje, o time chegando ao G4, já dá para aumentar essa meta e almejar uma disputa de competição sul-americana para o ano que vem? Então, essa é uma pergunta interessante que se for feita para todos os técnicos das 20 equipes da Série A, mesmo que alguns não falem, o primeiro objetivo é chegar à marca de 45 pontos. porque isso te possibilita tirar um peso das costas, porque todo mundo sofre. O brasileiro, ele é extremamente difícil de ser jogado, porque não tem uma equipe muito diferente da outra, todos os times têm bons jogadores, bons técnicos, que montam boas equipes, mas é óbvio que dentro da cabeça da gente tem outras coisas passando. Eu quero que o América fique sempre na primeira parte, que possa disputar ali, sempre para estar no G4, no G6, no G8, mas é importante dizer que pela dureza do campeonato, muitas vezes, a gente não vai pontuar em todos os jogos, ou se for pontuar com empates, você às vezes não alcança aquilo que quer. Então, é uma somatória de pontos. O empate diante do Corinthians e a vitória de hoje nos dá a possibilidade, nesses dois últimos jogos, de ter somado dois em cada um, que é uma conta muito boa para uma equipe que quer chegar lá em cima. A gente não tem muito contato de estar conversando no dia a dia e a gente aproveita a coletiva para poder perguntar algumas coisas. Próximo jogo é o Ceará e está em dois pontos distintos, podemos colocar assim, muito bem numa Copa Sul-Americana e não vem tão bem no Campeonato Brasileiro. Como é que você vê esse time do Ceará com o Dorival Júnior, essa equipe do Ceará está em dois momentos distintos, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro? Você percebe que não é só o Ceará. O Fortaleza atravessa uma fase semelhante, o Atlético-Irnense atravessa uma fase semelhante, outras equipes também. Por quê? Porque você disputar uma Copa Sul-Americana ou uma Libertadores requer um elenco recheado de bons jogadores acostumados a essa competição. E por mais que a gente não fale isso e eu só estou falando que nós já saímos da competição, você acaba sofrendo muito porque muita gente no América, nesses seis jogos ou dez jogos de Libertadores, aprendeu muita coisa que vai ser importante ao longo da carreira do cara, mas que ele não sabia. Então, é difícil quando você tem que entrar em campo, por exemplo, e jogar tendo que ganhar de dois gols de diferença do Del Valle na altitude. Isso não acontece no Brasil, jamais aconteceu, até porque nós não temos tanta altitude assim. Mas é importante, voltando agora ao Ceará, a gente entender que algumas estruturas não conseguem ir bem em todos os campeonatos. O Ceará talvez tenha priorizado uma coisa, a gente não sabe porque eu não estou estudando tanto o time do Ceará. Acompanhei os últimos jogos porque sempre que nós vamos enfrentar eu passo a assistir os jogos com mais atenção. Mas é um time extremamente alto, talvez o time mais alto da Série A, é forte, que tem bons jogadores, que tem velocidade com o Mendoza, com o Lima, o Vina que vem muito bem no meio campo, o Kleber, ora joga o Kleber, ora o Peixoto à frente. Então, é um time recheado de bons jogadores que vai nos impor muita dificuldade, eu tenho certeza, o Dorival deve estar acompanhando o nosso time também, assim como a gente faz, e eu espero um jogo extremamente disputado. E quando você, voltando à sua pergunta agora, abre mão ou tenta levar duas coisas ao mesmo tempo, às vezes você não consegue. E aí, a gente teria que falar sobre outras coisas dentro de uma estrutura. mas eu vejo o Ceará e o Fortaleza, mais especificamente que são citados, com possibilidade ainda de reação. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, obrigado. Obrigado. E aí, o Fortaleza,